Olá, alunos! Não esqueceram de colocar o nome, colocaram só o One e a turma, acreditam? Então, olha aqui, vamos então começando na questão number one, yes? Na questão número 1, look at the picture and map the correct answer. Então, aqui, vamos olhar essa figura aqui e responder o que ele está pedindo. Então, petition aqui, ó, happy birthday, feliz aniversário, é uma festinha, ok? De feliz aniversário. Então, aqui, letter A, my family is big. Essa família é grande? I have cake, balloons and presents. Eu tenho aqui nessa festinha, cake, balloons and presents, bolo, balões e presentes. I have sandwich, juice, popcorn. Eu tenho sanduíches, suco e pipocas. I have five cousins. Eu tenho cinco primos, então, petition. Ó, father, mother, brother, sister. Então, ó, é uma small family, é uma família pequenininha aqui, ó, não é big. Então, olha aqui, I have cake, yes, ó. I have balloons, ó, yes, balões. I have presents, presents. Então, ó, letter B is correct. Yes, class? Ok. Number two. Number two. Match the correct circle according to family members. Então, vamos marcar aqui nos círculos de acordo com os membros da família. Daddy, ou father, né, que é o papai. Mã, mother, que é a mamãe. E brother, o irmãozinho. E a sister, a irmãzinha, yes? Então, let's read with me. Vamos ler comigo. This is my brother. Este é o meu irmão. This is my mother. Esta é minha mãe. This is my father. Este é o meu pai. This is my sister. Esta é minha irmã. Yes? Esta foi fácil, não foi? Yes? Easy? Ok. Number three, class. Count and answer the English. Então, ó, a tia Mag pediu para vocês escreverem em inglês, só que o programa não aceitou a resposta de escrever em inglês, ó. Ele pergunta assim, ó. How many bees? Então, aqui, ó. Quantas abelhinhas tem aqui, ó. Os insects, né? As abelhas. Então, ó lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, aqui, class, ó, era para escrever ten. Só que quando você escreve o ten, ele fala que tem que ser, ele fala que tem que ser um número. Ó, ele fala que tem que ser um número, ó. Precisa ser um número. E aí, quase todas as crianças escreveram o dez. Então, quem escreveu o número dez acertou a questão. Agora, quem deixou em branco aí, não acertou. Yes, class. Então, a gente também considerou o número ten aí. A número four. Read the sentence and check the correct answer, ó. Vamos ler e marcar qual é a resposta correta de acordo com os números, ó lá. Twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Fifteen is a even number? O quinze, class, é um número even, que é par? Então, ó, even é par. Twenty is a odd number? O vinte é um número ímpar? Não. Então, tá trocado, tá vendo aí? Tá errado? Thirteen is a even number? O treze é um número par? Não, né, class? Seventeen is a odd number? Yes, ó. Seventeen, ó, o dezessete é um número ímpar. Então, ó, yes, right, ó, escorrendo. Twelve is a even number? Ó, o vinte é um número par? Yes, class, ó. Então, essa questão, class, ficou, ela teve duas questões certas, yes? Então, o que vocês vão fazer? Quem marcou só uma das duas, está certo. E quem marcou as duas também, está certo, ok? A number five, relembrando os gratings, que são os cumprimentos, nós temos, ó, match the correct answer. Vamos marcar aqui, então, qual é a resposta correta de acordo com essa figura. É good afternoon? É good night? É good morning? Ou é good evening? Good afternoon? Boa tarde? Good night? Boa noite? Good morning? Bom dia? Good evening? Boa noite no comecinho da tarde? Yes, class? No, comecinho da noite, né? Então, esse aqui é good morning, ó. Ele está levantando de manhãzinha, ó, seven o'clock, sete horas, ok? E essas aqui, class, ó, essas outras questões que começam até o finalzinho do estudo dirigido, vocês podem deixar em branco que foi só um erro de, aqui do programa, que essas questões ficaram sem serem apagadas, ok? Então, class, eu vou corrigir, aliás, já estão corrigidas todos os estudos dirigidos e eu vou postar no e-mail dos pais de vocês a resposta, ok, class? Então, é só vocês olharem lá e a resposta do estudo dirigido vai estar lá, ok? Goodbye, see you!